Não tenho palavras pra agradecer tua bondade Dia após dia me cercas com fidelidade Nunca me deixes esquecer que é tudo o que tenho Tudo o que sou e o que vier a ser Vem de ti, Senhor Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo e com o Daniel está tudo ótimo, graças a Deus Graças a Deus mesmo Até que enfim, dei a cara aqui no vídeo E vou gravar pra vocês o relato do meu parto Mas não teria como começar esse vídeo sem louvar e agradecer a Deus Porque essa música eu tenho louvado a Deus todos os dias de manhã Pra agradecer essa fidelidade do nosso Deus para as nossas vidas Mas enfim, eu não quero perder tempo e quero começar logo a falar como foi esse parto E como tá sendo os nossos primeiros dias aqui em casa Porque é muita história pra contar e pouco tempo de vídeo pra caber aí no Youtube Mas enfim, vamos lá Pra quem não sabe, eu vou começar dizendo que eu não tive escolha Eu tive que fazer parto cesárea devido a um problema no coração Que se chama taquicardia sinusal inapropriada E junto com o meu obstetra, a minha cardiologista preferiu que eu tivesse parto cesárea Certo? Pra não causar mais esforço e piorar a situação Então foi cesárea por isso E também pra quem não acompanha o meu canal, chegou agora por aqui O meu parto tava marcado pro dia 12 de novembro Mas a gente teve que fazer a cesárea no dia 6 Porque a última ultrassom que eu fiz Tinha revelado que minha placenta já estava grau 3 Bastante envelhecida E eu estava com muito líquido amniótico Eu não sou médica, eu não sei se realmente isso é um motivo pra adiantar um parto Mas foi o que aconteceu e foi o que o meu obstetra preferiu Não tenho como agradecer a Deus por esse dia Porque conheci o dia de ser no dia 6 de novembro E Daniel 6, vocês que acompanham o meu canal sabem que o nome do meu filho foi escolhido Devido a um jovem profeta de Deus na Bíblia Que fez diferença na sua geração E quando a gente abre Daniel, capítulo 6 É justamente a história de Daniel na cova dos leões E Daniel, o meu Daniel, nasceu no dia 6 Então foi assim, pra mim uma confirmação maior ainda Que aquela data tava sendo também autorizada lá no céu e escolhida por Deus Certo? Então vamos lá Eu, o meu parto foi marcado pra às 5 da manhã Então eu tinha que dar entrada no hospital na noite anterior Então a partir das 10 horas da noite, das 22 horas do dia 5 Eu não poderia mais comer nada nem beber água Eu lembro que eu fiz a minha última refeição Tomei banho e segui pro hospital Junto com meu esposo, minha mãe e minha sogra Como eu não fiquei em apartamento particular Eu não paguei a mais que meu plano não cobria apartamento particular Cobria só enfermaria onde a gente tem que dividir o quarto com outra pessoa Então meu marido não pôde ficar comigo E eu fiquei com a minha mãe Porque não pode ficar homem sendo acompanhante Então eu fiquei com a minha mãe até certo tanto Até certa hora Que seria pra gente ir pro centro obstétrico E meu marido iria me acompanhar E me acompanhou na hora do parto Sendo que o parto estava marcado pra às 5 da manhã E eu ansiosa Cheguei no hospital Já fiz toda aquela papelada Tomei banho Eles deram aquele copinho com um antisséptico Pra gente se lavar E fiquei esperando Dar 5 horas da manhã Pra tal maca chegar E me levar Pra sala de cirurgia Mas aí a gente foi surpreendida Porque quando foi mais ou menos Umas 3 e 45 O rapaz chegou Já querendo Dizendo que a equipe médica Estava toda lá embaixo Esperando E que eu já poderia Descer pra ser operada E aí eu fiquei um pouco desesperada Porque estava marcado pra às 5 horas O Fabiano tinha vindo em casa Pegar algumas coisas E ainda Tomar um cochilo E aí eu liguei Deu tudo certo Graças a Deus Eu fiz um pouco de hora também No banheiro Não deu tempo Me maquiar Por isso Eu levei maquiagem Levei tudo pra me sair Linda e maravilhosa Mas não deu tempo Nada Porque foi assim Eu estava esperando Ser 5 horas da manhã Então 4 e meia Eu já ia Começar a me arrumar Pra 5 horas O cara O rapaz E me pegar Mas não foi o que aconteceu Por isso Que não deu tempo Passar nem um batom Nem um blush Nem uma sombra Nem nada Foi com cara limpa Mesmo Então A gente foi Pro centro obstétrico Já era mais ou menos Uns 4 e 15 Quando eu cheguei No centro obstétrico Meu esposo Todo tempo comigo Já batendo foto Eu conversando Com a equipe médica Porque estavam Fazendo a limpeza Da sala E eu já estava Com bastante fome Bastante fome Eu lembro Que eu até olhei Pra anestesista E disse Tem alguma macarronada Aqui que vocês estão servindo E todo mundo riu Que eu estava Com muita Muita fome E Comer Anestesia Não dói Nada Pra quem Ouvi dizer aí Que está com medo De Ter De Assim Sentir alguma coisa Na anestesia Da dor Sentir alguma coisa Como Como sintoma Como Um efeito alérgico Aí eu não sei Que eu também vou falar Um pouquinho O que foi que eu senti Mas na hora A picadinha Não dói Nada O que doeu E eu confesso Em mim Foi A entrada aqui O acesso A veia Pra gente estar Recebendo a medicação É tanto que vieram Três 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 pessoas Três médicos Pra cima de mim Pra procurar A minha veia Porque eu sou horrível De encontrar a veia É horrível Encontrar Algum acesso De veia em mim Foi o que mais doeu Mesmo Assim Sabe Não chorei Mas Deu vontade Assim da lágrima Descer Eu Segurei Mesmo Mas anestesia Gente Não dói nada Assim que a gente Senta E fica naquela posição Eles aplicam Na verdade foi Uma mulher Que aplicou A anestesista Ela aplicou Já começou Já começou A ficar A dor Eles já Me deitaram E a cirurgia Começou Confesso Também Que foi Rapidinho Eu acredito Que em 15 minutos O Daniel Já deu O choro Dele E O pediatra Já levou Assim Para o lado O pediatra Antes do parto Ele disse Que estava Um pouco Preocupado Porque Tinha adiantado O parto Ele não sabia Eu disse Olha Eu estou Nas minhas contas Eu já estou Com 37 semanas No obstetra Também Mas graças a Deus O Daniel Nasceu Foi com 38 semanas Porque a data Correta É regulada Quando Ele nasce Então Para o Para o meu Para o pediatra Do Daniel Ele já nasceu Com 38 semanas Né Então Não era mais Considerado Prematuro Nasceu Com 3 Kilos E 300 E nasceu Com Eu tinha colocado Eu acho 50 centímetros Mas no papelzinho Veu 49 centímetros E meio Tá Foi o que ele nasceu Então Logo Levaram o Daniel Lá pra salinha Pra fazer Pesagem Tudo E eu fiquei Ainda sendo Fechada Costurada E tudo Aí eu já não vi Mais o Fabiano Gente Mas foi Tão maravilhoso Porque nesse horário Só eu Só eu Estava Ganhando neném Naquela maternidade Só eu Naquele horário Só eu Estava lá Naquele centro obstétrico E aí O Fabiano Teve livre acesso Depois entrava Depois saia Minha mãe ficou Escutando o choro lá O Fabiano Levou Antes dele ficar Naquele negocinho Pra aquecer Porque nem pra incubadora Pra nada O oxigênio O Daniel Não foi Só ficou Naquele Eu não sei Como é que chama Mas é pra aquecer O bebê E tava muito gelado Mesmo E o Daniel Nasceu Esqueci de contar Que o Daniel Nasceu Cinco horas Em ponto Eu fiz uma colinha E não tô olhando Pra cola Detalhe Certo Então o Daniel 24 Eu quase Caio Caio pra trás Não Porque eu tava Deitado Mas eu fiquei Assim Meu Deus Do céu É agora E aí A anestesista Chegou Olha pra mim Olhou lá Pro monitor Apertou Um botão É assim mesmo Minha filha Se preocupe Não quer assim mesmo Fazer o que Né Aí depois Foi voltando 11 por 7 E voltou Ao normal O Daniel Nasceu Com as 5 horas Da manhã 3 quilos 349 centímetros E meio Agora que eu tô Olhando Pra cola Certo 6 e 20 da manhã Eu já estava No quarto Graças a Deus Foi tudo tranquilo Terminou O parto A equipe médica Foi embora Já subiram comigo E quando foi Mais ou menos 7 horas O Daniel Chegou Junto com o Fabiano O Fabiano Nem me acompanhou Pro quarto Ficou lá Com o Daniel Batendo foto E desceu Com ele também O Daniel Mamou Assim que chegou Saiu um pouquinho Graças a Deus Eu fiquei morta De preocupada De não sair nada Porque eu passei Minha gestação inteira Sem ter Nada no meu seio Então eu fiquei Muito preocupada Mas assim que chegou As enfermeiras Vieram Estimularam o seio E aí o Daniel Conseguiu mamar Um pouquinho Daquela aguinha Do colostro Que saiu Ele mamou Mas ele ficou Com fome Mais ou menos Aí ele mamou O que foi que eu tive Mostra bem Que o meu nariz Tá super vermelho O meu olho Coçava Eu me coçava Toda O meu rosto Esse aqui Eu ficava assim Coçando 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 E aí aplicaram Antialérgico Também na minha veia Porque eu tive Eu pude comer Eu pude comer Seis horas Gente vocês não tem noção Eu só pude comer Seis horas Quando a moça Trouxe um pouco De salada De fruta Eu fui comer Desesperada Morta de fome Quando eu coloco Eu acho que Terceira colherada Na boca O mundo roda Comigo E dá vontade De provocar Mas graças a Deus Não provoquei Segurei Deixei a comida De lado E aí respirei fundo A minha mãe Marcela Come mais devagar Que aí mastiga Bem devagar E engole devagar Que aí não vai ter Essa vontade de vomitar Mas foi horrível Horrível Na hora da visita Ou seja Quatro horas da tarde Que eu ainda não tinha comido nada Eram as pessoas conversando E eu assim ó Fraca 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 Gente Mas era de fome Muita 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 Fome Certo Ai meu Deus Nem gosto de lembrar Foi fome Gente o que eu sofri Na minha Na minha cesárea Foi fome Dor Eu ainda não senti Até hoje Pra vocês terem noção Não sei o que é dor Não sei Não sei o que é Assim de incômodo De cesárea Eu não sei É A visita foi Às quatro horas Falei Hum Ah Quando É a minha A minha é colada Né Então A dor Eu não senti dor nenhum O que eu posso dizer Pra vocês É que no final Né Da cirurgia Bem no finalzinho Do canto esquerdo Eu senti um ardor Muito grande Parecia que tinha Um sangue escorrendo É tanto que a primeira vez Que eu senti Eu passei a mão Porque eu achava Que tava saindo sangue E aí eu não vi nada Vi tudo sequinho Ficou a coisa mais linda Mais linda A minha A minha Cicatriz Não A gente tá Quase desaparecendo Não tem nada Quem vê Nem imagina Que só tem Menos de 40 dias Que eu fiz a cesárea Mas Quando foi No dia 12 Que eu fui Tirar os pontos Né Que é um pontinho Interno que fica Que não dá nem pra ver Acabou totalmente Esse ardor Não ardeu Mais de jeito Nenhum